Olá, eu sou o Hector e esse é o seu canal de astronomia. O cometa C-2020F3, Neo-Ais, ou simplesmente Neo-Ais, está fazendo sua festa no céu. Bem, festinha. O cometa Neo-Ais apresenta um núcleo estimado em 10 quilômetros de diâmetro. A coma está estimada em 300 mil quilômetros e a cauda em 1,67 milhões de quilômetros. Com todas essas dimensões, será que podemos ver o cometa? Podemos ver neste gráfico do JPL que o periélio do cometa foi no dia 3 de julho, com uma distância de 0,295 unidades astronômicas do Sol. E no dia 23 de julho, novamente estará mais perto da Terra, com a distância de 0,692 unidades astronômicas daqui da Terra. Embora mais perto de nós, estará menos visível, pois está ficando mais longe do Sol. Mais longe, brilha menos. Vamos ver o cometa? Não é tão fácil assim. O cometa está mais fácil de ser observado no hemisfério norte, ou ainda para quem estiver próximo da linha do Equador, aqui no hemisfério sul. E longe do Equador, sem chances, pelo menos por enquanto. O cometa Neo-Ais está visível ao Nordeste, com sua incrível magnitude de 2,6. Incrível para um cometa, já que cometas são raros de serem vistos, tão raros quanto o cometa Neo-Ais. O cometa nasce ao Nordeste, quase que juntamente com o Sol, com um alongamento de 16 graus apenas. Não sabia que o cometa alongava? Calma, esse é outro tipo de alongamento. Alongamento de um astro é a medida aparente em graus deste astro até o Sol. 16 graus é pouco. Isso faz com que o cometa seja totalmente ofuscado pelo Sol. Aqui onde estou, o cometa nasce quase que juntamente com o Sol. Próximo à linha do Equador, ou no Equador mesmo, o cometa já nasce um pouco antes do Sol. Mesmo assim, é ofuscado pelo Sol. Mas talvez você tenha alguma chance de ver o cometa, até mesmo a olho nu. Para isso, deve ficar atento, pois essa chance, além de ser muito pouco, é por poucos minutos. Olhe para o Nordeste. É na direção que o Sol está nascendo. O Sol está nascendo mais para o Es-Nordeste, que é esse ponto entre o Leste e o Nordeste. Mas você não precisa esquentar a moringa com isso, não. Esse negócio de Es-Nordeste. Olhe para a direção onde o Sol nasce. O cometa nasce um pouco à esquerda do Sol. E pouco tempo antes do Sol nascer. Por isso que a chance que você tem é pequena. Ah, você precisa de um horizonte totalmente aberto, sem nenhum tipo de obstrução. Pois o cometa fica visível, ou tenta ficar visível bem perto do horizonte. Tem que ser bom de visão também. Já que é um cometa que está sendo difícil de ser visto. Para ajudar na localização, veja um astro muito vistoso mais acima. É Vênus que resolveu ficar visível ao leste desta vez. A estrela avermelhada ao lado de Vênus chama-se Aldebaran. Uma das estrelas mais brilhantes do céu. Seguindo as mesmas dicas, você vai ver facilmente o cometa. Caso estiver mais ao norte, nos Estados Unidos, por exemplo. Pois, nesse caso, o cometa nasce um pouco antes. E mesmo que ficando por pouco tempo visível no céu, está mais escuro. Ficando mais visível. Europa e o resto do hemisfério norte também podem ver o cometa mais facilmente. Desde que esteja longe da linha do Equador. Longe para o norte. Mais ou menos a latitude 40 no hemisfério norte. Ou acima. Já no hemisfério sul, latitude 40 para nós, sem chances. Vai dormir que você ganha mais. Ou ficar admirando Vênus. Que, aliás, está mais bonito do que o cometa. Eu gostaria de ver o cometa. E conforme vai passando os dias e as noites, o cometa vai ficando mais abaixo do Sol. Aumentando sua magnitude e ficando cada vez mais difícil de ser visto. Então, se quiser ver o cometa, corra. Pois, é por poucos dias. Se estiver longe do Equador e no hemisfério sul, nem corra. Nossa, que decepção. Calma, o cometa Neo Ice ainda não está se despedindo. No dia 22 de julho, ele volta a ficar visível após o pôr do Sol. No comecinho da noite. Lá do outro lado do horizonte, ao oeste. Bem, noroeste. Só não estará visível a olho nu. Nossa, Héctor, você não tem uma boa notícia? Não. Reclame para o cometa. Com um alongamento de 43 graus. Mais distante do Sol, aparentemente. E com magnitude de 4.9. Só será visível por telescópio. No dia 30, estará com magnitude 6.1. E o cometa vai, então, se despedindo de nós. Ficando visível apenas pelos maiores telescópios. Mais detalhes da localização desse cometa, vou postando na guia Comunidade. Visite a guia Comunidade, o canal do Héctor. E isso é tudo que você precisava saber sobre o cometa Neo Ice. O próximo cometa para o hemisfério sul, previsto com baixa magnitude, é o cometa 12P-Ponsbrook, previsto para 2024, com magnitude prevista para 4. Mas sabemos que magnitudes de cometas são instáveis. E por isso, quanto mais longe estiver um cometa, mais difícil é de acertar essa previsão. Até mesmo o grande cometa C-2017-K7 está com magnitude prevista para 5. É muito ainda para um cometa. Enquanto isso, deixemos os dias passarem, meses, anos, até termos uma previsão mais assertiva. E talvez outro cometa possa resolver dar umas voltas por essas bandas. Espero que goste do vídeo. Deixe aquele poderoso like e se inscreva neste canal para assistir mais vídeos sobre cometas. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.